Alegria. Presidente, a denúncia do Ministério Público tem indícios de autoria, materialidade, tem provas consistentes, é uma peça completa. Por isso, a denúncia tem que prosseguir e ir ao Supremo Tribunal Federal. Voto contra o relatório, pelo Brasil soberano, contra a vinda da Petrobras, do pré-sal, contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, contra a entrega da Amazônia, por um país soberano, por um país onde a moralidade seja direta já. É Lua em 2018! Deputado Nelson Pelegrino, vota não, total de votos, 196 votos não.